Porque olha só, na nossa cozinha de hoje, a nossa cozinha tem o oferecimento de nada mais, nada menos que Ferreira Supermercados. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Muito bem, mas olha só, antes da gente dar esse recadinho aí do Ferreira Supermercado, a gente vai bater um papo aqui com a Maria Silva, que é uma grande parceira do Bom Demais, da TV Antena 10. Que bom tê-la aqui, Maria. Menina, conta aí um pouquinho sobre a história dessa receita pra gente. Você traz umas receitas bem diferentonas, né? Eu sou apaixonada pela receita francesa, a confeitaria francesa. Então eu sempre trago de vez em quando uma receitinha da confeitaria francesa, os doces, né? Que eu trago pra cá sempre, eu fico variando. Eu trago, um dia eu trago uma sobremesa francesa, outro dia eu trago uma mais regional mesmo. Sim. Mas a história dela, né? Madeleine, ou Madeleine, né? Como as pessoas no Brasil também chamam. É um doce que ele é em formato de conchinha. Olha que bonitinho, gente. E ele é um docinho, é um bolinho, um bom pequeno bolo, que ele combina aí pra o café da tarde, né? E ele também, decorado, você pode decorar uma mesa, fazer torres pra decorar a mesa, porque você pode decorar ele de várias formas. E é um bolinho que ele, assim, tem várias histórias, várias versões dele, mas uma das versões é que lá na França tinha, naquela época que tinha convento, as freiras, elas vendiam esses bolinhos. E o convento, ele era em homenagem a Santa Madalena. Então, quando foi abolido, elas venderam a receita pra os confeiteiros lá na França. Sim. E eles colocaram o nome de Madeleine, né? Madalena. E aí, é um docinho que faz muito sucesso. Hoje, você pode, assim, original, a receita original mesmo, ela é gema, açúcar, você bate claras e neves, o trigo e o açúcar, ou o trigo e o limão siciliano. Sim. Mas ela existe aí em várias versões, você pode fazer só de baunilha, de pistache, você pode fazer ela de várias formas. E você sempre dando aquela pitada de Maria Silva nas suas receitas, né? Sim. Que isso é importante, né, Maria? É importante. A gente colocar um pouquinho da gente, né? Isso, e pra quem quer empreender também com Madeleine, é muito bom, é um doce que você pode aí, as meninas que são confeiteiras, pode colocar aí no seu cardápio também, as Madeleine, pra vender. Um bolinho desse, ele pode ser vendido por quanto? Mais ou menos aí uns 5 reais. Olha aí, 5 reais, gente. Dependendo da decoração. Sim. Porque você pode vender ele sem nenhuma decoração, só com açúcar de confeiteiro por cima e fica tudo, fica muito bom. Bem simplesinho. Aí pode colocar também o morango, a Nutella, né? Mas aí depende muito, você pode rechear ele também. Um pouquinho de recheio, você fura embaixo, um buraquinho e você coloca um recheiozinho dentro e decora por cima também. Gente, que legal, então dá pra rechear o bolinho, olha só, gente, dá pra rechear, com Nutella, com cremes, ganaches, você pode decorar ele também de várias formas, tá bom? Muito bom, olha, a gente vai agora com os ingredientes, tá bom? Desse bolinho francês Madeleine aí, que a Maria contou tão bem a história, eu não conheci, eu já ouvi falar no bolinho, mas eu não sabia que a história era essa, muito bacana, né? É, porque de fato a gastronomia também conta muita história, né? Conta muita história, principalmente na França, né? Tem muita história, tem muitas versões dele, tem outras histórias também. Então olha só, gente, anota aí, tá bom? Pega aí teu papelzinho, pega tua caneta, pega teu bloco de notas aí do celular e vai anotando. Tem algum truque aí nessa receita, Maria, que você acha, assim, fundamental? Que a gente não pode deixar, não pode esquecer desse truque? Ó, qual é a, tem uma técnica, porque não é só um bolinho, não é só um bolo, sempre, ah, vou passar aqui no litificador e colocar nas conchinhas. Não, aqui ele tem toda uma técnica, a gente pode derreter a manteiga, vou colocar ela derretida, mas o mais importante desse bolinho é que ele dá mais certo se a gente fizer de um dia pro outro. Tipo, eu posso preparar a massa, ele tem que ter um descanso pelo menos de 12 horas. Então assim, eu preparo a massa à noite e posso assar pela manhã, ou eu preparo a massa pela manhã e asso à noite. Pra dar mais certo, pra ele ficar nesse formatinho mais específico. E ele também tem um buchinho, eu não vou pegar aqui, mas embaixo ele cria, assim, uma barriguinha, sabe? Sim. Então pra dar certo, nem todas acontece isso, depende muito da técnica do forno, de como você vai assar e de como foi feita essa receita. Então, gente, a massa cresce e ela forma um buchinho. É, uma barriguinha. Vocês entenderam, né? Então é interessante deixar aí de um dia pro outro essa massa descansando pra ficar de fato legal, pra ficar uma madalene original. Mas se não ficar também não tem problema, tá bom? Certo. Bom demais, uma delícia, viu? Já já quero experimentar essa gostosura. Pode experimentar. Aí a gente pode começar a fazer logo aqui a receita, né? Vamos começar então? Vamos ensinar o pessoal a fazer aqui essa receita? Aqui eu vou fazer, eu vou fazer aqui, bater mesmo com o fuê, né? Aqui eu já bato o açúcar e as gemas, tá? Então é na mão mesmo. Posso, posso, eu posso bater na batedeira também, tá bom? Mas pode ser aqui também com o fuê. A gente mistura até ela ficar um pouquinho mais branca. Aqui com o fuê ela vai demorar muito pra ficar branquinha, mas na batedeira fica bem legal. Olha, gente, lembrando que todos os ingredientes que a gente tá utilizando aqui no programa Bom Demais pra fazer esse bolinho francês, a gente utiliza ingredientes do Ferreira Supermercados. E enquanto a Maria tá aí batendo, né, o açúcar, as gemas... A gente volta aqui com a Maria. Deixa eu ver, Maria. O que você tá fazendo aí, mulher? Olha aí. A Maria já acrescentou aqui as claras em neve. As claras, o trigo, o mel. Você colocou o trigo também? Coloquei o trigo. Olha aí, tudo no fuê que você tá fazendo. É, e por último a gente coloca o fermento e a raspa de limão siciliano. E também um... é o suco de um limão siciliano, tá bom? O limão siciliano, gente, ele dá um gostinho diferenciado, né? Se não tiver o siciliano, pode ser mesmo o taiti, não tem problema. O limão, aquele limão tradicional verdinho, né? Mas o siciliano, além dele ser muito saboroso, ele fica... A raspa dele é amarelinha, fica muito mais bonitinho. Sim. Maria, tem gente que sempre opta, né? Por fazer as receitas na mão, como você tá fazendo aí, né? Com o fuê. Dizem que as receitas ficam mais gostosas. Você é a favor ou contra essa teoria? Depende muito da receita, né? Porque se for uma receita muito pesada, vai... Vai sobrecarregar muito o braço. Mas ela fica bem mais caseira. Olha aí. Quando você faz na mão, fica muito mais... Porque tudo que você vai bater, ele acaba tirando esse saborzinho do caseiro, né? Olha, a gente observa que é uma massa bem navinha, né? Ele é uma massa leve, ó. Olha, gente, olha aí. Aqui, quando você leva pra geladeira, aí ela vai ficar com uma textura mais durinha, mas depois que você... Aí você coloca numa manga de confeitar, pra poder colocar aqui nas forminhas, que são essas conchinhas. Sim. Tem elas de toda... Tem elas na forminha mesmo inteira, tem elas de silicone, tem de todo jeito. E aí a gente encontra com facilidade essas forminhas também na loja de confeitaria, né? Ó, com facilidade a gente não encontra, mas a gente encontra em alguma que em Teresina tem. Certo. Eu encontrei. De qualquer forma, se eu usar a criatividade, aí você coloca em outra forminha, né? Que você tiver em casa. É, a Madeleine mesmo... A tradicional é a da forminha. A forminha, porque ela tem que ter esse formato de conchinha, tá bom? Certo. Mas você encontra, você encontra também aí nas lojas online, é muito fácil de encontrar, tá bom? Então tá aí, minha gente. Madeleine. A Maria tá aqui, então, terminando essa receita, já já a gente volta com ela pra mostrar aí o complemento. Sim, eu já tenho uma receitinha ali na geladeira, porque como não dá pra gente descansar por 12 horas, mas eu fiz uma logo cedo. Certo. E ela tá ali na geladeira descansando e a gente vai começar com ela, tá bom? Pronto, aí já já a gente tá em forma. Sim. Deixar tudo direitinho aí, bonitinho, pra já já a gente degustar, então, essa delícia, esse bolinho francês preparado pela Maria Silva. Olha, gente, agora é o seguinte, nós vamos voltar pra nossa cozinha, porque nós vamos saber agora em que processo está a nossa receita de Madeleine, que é um bolinho delicioso francês, feito pela querida Maria Silva. Olha aí como é que ficou. Já saiu do forno. Ele fica, assim, ele tem que ficar um pouquinho mais crocante, assim, dessa forma. Aqui ele não assou direitinho, mas também ele tá assado, ele só não tá coradinho por cima, tá? Olha aí. Mas aqui é o formatozinho e você pode só colocar o açúcar de confeiteiro por cima. Que coisa boa! Vamos ficando por aqui, Maria! Cheiro! Muito obrigada, viu? A gente vai comer agora essa delícia. Êêêê, bom demais!